Música Ah sim, eu sou a audiência do seu primeiro ministro Ah sim, eu sou a audiência do seu primeiro ministro Ah sim, eu sou a audiência do seu ministro Ah sim, eu sou a audiência do seu primeiro ministro Ah sim, eu sou a audiência do seu primeiro ministro Ah sim, eu sou a audiência do seu primeiro ministro Quando eu sou o primeiro ministro, eu tenho que ler ele aí. Se ler ele fordá, ele pode estar em torceda, mas se não entuir falando.